Como que você faz para responder e-mails e ter a certeza de que aquele e-mail foi realmente enviado para a pessoa que você gostaria? Tem como a gente encontrar isso, sabia? Tem como a gente verificar isso e eu vou te explicar agora como fazer isso na prática. Essa daqui é a tela do meu celular, eu vou acessar o meu aplicativo do Gmail. Isso aqui serve para qualquer aplicativo de e-mail, só que nesse exemplo eu vou utilizar o Gmail. Vou tocar para abrir. Chegando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pesquisar por algum e-mail que eu recebi. No exemplo aqui, eu vou tocar aqui e vou pesquisar por um e-mail que eu mesmo enviei. Eu enviei para mim mesmo, só que de uma outra conta, porque eu tenho mais de um aplicativo de e-mail. Eu tenho mais de um por causa das aulas. Deixa eu encontrar ele aqui. Esse e-mail aqui. Receba as aulas no seu WhatsApp. Vou tocar para abrir. O que é isso daqui? Se você se inscreveu para a Semana da Inclusão Digital, eu espero que você tenha se inscrito. Se você não tiver se inscrito ainda, na Semana da Inclusão Digital, eu vou te ensinar a usar o seu celular sem medo e sem depender dos outros. E o link está na descrição desse vídeo aqui, dessa aula aqui. Beleza? E olha só, para quem entra na Semana da Inclusão Digital, eu disponibilizo um grupo no WhatsApp para que você receba as aulas de uma maneira mais simplificada. E aí, eu vim aqui e mando para você o link desse grupo. Você toca nesse botão aqui e entra no grupo do WhatsApp. E aí, vamos supor, professor, eu já entrei no grupo, eu só queria te avisar que eu consegui entrar, tá? Eu gosto que vocês me avisem para eu saber que vocês realmente conseguiram. E aí, o que você pode fazer? Você vai voltar aqui na parte superior, vai tocar nesses três pontinhos aqui do lado, olha. E vai aparecer a opção Responder ou então Responder a Todos, tá? Tanto faz. Você vai tocar nela. E aqui, ela já vai trazer, olha, o meu endereço de e-mail, olha, para Vinícius Cane. Por quê? Se eu te mandei o e-mail e você está respondendo, o aplicativo de e-mail entende o quê? Bom, é para voltar para o Vinícius, esse e-mail aqui. No caso, vamos, para não confundir, vamos supor que o seu nome seja Maria. A Maria recebeu o e-mail do Vinícius. A Maria tocou que vai responder o Vinícius, então o e-mail da Maria é para o Vinícius. O seu aplicativo de e-mail já entende isso. Você não precisa vir aqui e digitar tudo de novo. E aí, você pode vir aqui embaixo, tocar e digitar. Oi, professor. Recebi seu e-mail e já consegui entrar no grupo. Vou tocar aqui em cima para corrigir, porque eu digitei errado. Já consegui entrar no grupo para receber as aulas no meu WhatsApp. Terminou de digitar, você pode vir aqui em cima e tocar nesse aviãozinho para enviar o e-mail. Enviando, pronto, enviada. Mas, espera aí. E se esse e-mail não tivesse sido enviado por algum motivo? Se eu fiquei na dúvida e não vi aquela mensagenzinha que estava aqui. Como que eu tenho a certeza de que esse e-mail, de fato, foi enviado para o professor Vinícius? Ou para qualquer outra pessoa? Como que você faz para verificar isso? Você vai voltar para a tela principal. Vou tocar nessa setinha aqui. Você vai voltar para a tela principal do seu e-mail. Setinha mais uma vez. E você vai chegar nessa tela aqui. Uma vez aqui, você vai procurar pelas opções escondidas do seu e-mail. Pelo menu. No meu caso, sendo o Gmail, está aqui nessas três barrinhas. Eu toco nas três barrinhas e depois eu vou procurar por uma pastinha chamada Enviados. Quando eu toco em Enviados, olha só o que eu vejo. Para Vinícius. Toquei aqui. Olha aqui. Oi, professor. Recebi seu e-mail e já consegui entrar no grupo para receber as aulas no meu WhatsApp. Ou seja, o e-mail está aqui como Enviado. Está na pastinha de Enviados. O e-mail só vai para a pastinha de Enviados se ele de fato tiver sido enviado. Tá bom? Então, essa é a certeza. A garantia de que você realmente conseguiu enviar o seu e-mail. E olha só. Isso daqui é bem importante você saber. Por quê? Porque vai tirar uma dúvida. Será que aquele e-mail que eu mandei foi realmente enviado? Agora você sabe como que você faz. Você sabe que no seu aplicativo tem a pastinha Enviados. E que se ele tiver sido enviado, vai estar lá dentro. E aí você pode conferir para ter a certeza. Tirar essa dúvida da sua cabeça. Beleza? E olha. Se você gostou disso aqui. Se você gostou do jeito que eu te expliquei. Detalhado, né? Ponto por ponto. Deixa eu te contar uma coisa. Na semana da inclusão digital, vai ser ainda melhor. Você vai aprender coisas incríveis sobre o seu celular. Sobre como não depender dos outros. Sobre como não ter medo de usar o seu próprio celular. E tudo de maneira detalhada. Por isso, no dia 27 de março, participe da semana da inclusão digital. Que você vai aprender a usar o seu celular sem medo e sem depender dos outros.